Para a gente, como é que está o atendimento? Boa tarde. Olha, Tralha, hoje o atendimento foi demorado, nós ficamos do lado, de fora, tá? Porque não fomos autorizados. Deixa eu falar, senhora. A senhora está revoltada aqui. Eu estou bem. A senhora está bem? Zé Odar, vamos pedir licencinha então para você, vamos só ver.